Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal. Vamos trazer novidades. Vocês pediram, o Silvio se traz mais um jogo de FIFA Ultimate Team. Antes de irmos à equipa, antes de irmos à equipa, vocês já deram uma checada, o Silvio vai aqui vos mostrar como é que está a nossa divisão número 1, não é? Nós estamos em primeiro, na primeira divisão, com 2 vitórias e 3 derrotas, temos 6 pontos, mais uma divisão para tentar manter. É muito difícil, com 3 rotas já é impossível fazer melhor. O nível exigido aqui na primeira divisão é ganhar, ganhar, ganhar. Neste caso, não temos muito a fazer, é ganhar para manter. O último jogo que o Silvio fez foi o que ganhou um 0 no último episódio. Se não viste, passa aí e vê o episódio 18 de FIFA Ultimate Team no canal, com um pouco do que vai ser este episódio, que é as novidades da época, das transferências de 2015 e 2016, amigos. Não percam, vamos ver aqui novas caras, caras essas que poderão ser apostas nos plantéis da época deste ano. O Silvio já vos traz novidades. Vamos começar aqui pela baliza, o Jack, podemos chamá-lo Asby Jack, Asby Egg, como quiserem chamar, amigos. O terceiro guarda-redes do Sport, vamos ver o que é que ele é feito. Ele, amigos, se você for ver o jogo da apresentação, ele é... O Rui Patrício é grande, o Marcel são grandes, mas ele é incrivelmente ainda maior e consegue ser bem mais largo. É um... E depois tem agilidade e velocidade para a altura dele, pouco fora do normal. Pelo menos do que eu vi, amigos. Eu vi só o aquecimento dos guarda-redes. Vamos aqui arrancar. O Marcel, outra vez. O Silvio era pibes com o Evaldo, que está no Moreirense, que foi desligente para o Moreirense, mas... Aqui a manter o Marcel, não porque não comprei o Evaldo, senão era a troca que eu ia fazer. Temos aqui este Borja Lopes, que é um defesa central que veio para o Oroca. Foi também um subscritor do Silvio, que no último vídeo me aconselhou. Um defesa central espanhol. Vamos ver o que é que dá. Vamos manter também o Cianic, é muito bom, muito forte. Cianic, mas no último time. Fez direito, tiramos estas defesas o máximo, metemos o André Geraldes. Agora, no Belenenses, vamos ver o que é que dá. Este André Geraldes deve se evoluir. Ele está emprestado pelo Sporting. No meio campo, o André André, é muito de vocês pedir. O André André, ele está aqui. 74. Uma carta já bem interessante no FIFA. No UT, quando jogava no Guimarães. E agora passar para o Porto e continuar forte. Temos Liká, amigos. Liká no Guimarães. Contração também muito boa do Guimarães. Tozé e Liká são dois reforços muito fortes para o Guimarães. E tentar umbrear com o Braga, em termos de equipa, sem dúvida alguma. Lutar pelo quarto lugar. Vai ser interessante a luta entre as suas equipas, que são claramente a seguir aos três grandes, as duas mais fortes no momento. Eu sei que há outros. Nacional do Marítimo podem parecer, mas Guimarães e Braga parece-me bem. O que temos? Direito, amigos. Grande novidade. Contratação, a última do Benfica. Tirando Mitroglu, que já se confirmou que vai ser avançado do Benfica. Olchik, Bilal, irmão de Labiade, amigos. Um jogador que deve rodar na equipa B, eu não sei. Vamos ver se vai aparecer na equipa A. Se o Rui Vitória vai apostar neste jovem promessa. Temos Tarapte, sim. Agora vamos trazer Tarapte neste jogo, amigos. Médio ofensivo do Benfica também. E Sérgio Oliveira. Vamos jogar também com Sérgio Oliveira. Ele quer um CM, vocês vão pôr aqui nesta posição. Vão jogar com esta tática. Vocês aconselharam um 4-5-1 com dois cams. Eu podia jogar com o Brian ou com o Toze aqui no lugar do... Ou podia jogar de outra maneira. Eu até podia jogar de outra maneira, amigos. Por exemplo... 4-3-3. Um 4-3-3. Dois CMs. Dois CMs e um ofensivo. Existe? Não existe. Deixe-me ver. 3 CMs. Dois CMs e um ofensivo. Aham. Aqui está, amigos. Por exemplo, podemos jogar assim. O que acham? Contar a T-5, João. Exatamente. Está melhorzinho. Não assim a tática, amigos. É capaz. O que é que vocês acham? Colicar aqui está com o R. Mas eu não adivo. Acho que ele era L. L. Não percebo porquê. No outro FIFA. Na carta do Porto. Que era a galera ainda jogadora do Porto. Aparece que com L. Acho que foi. Ou R. Mas não interessa. Vamos jogar assim, amigos. Essa equipa está bem. É uma equipa com 73 no overall. Para vocês não estão a ver. Uma equipa com overall de baixo. Temos de ter atenção nisso. O treinador é Jardim. Mas aqui a Mystery. Está a 100%. Por isso. Vamos acreditar. Não bom resultado, amigos. Nesta primeira divisão. Não é fácil. Equipa. Metade prata, metade de ouro. E ainda temos ali um jogador de bronze. Quer dizer. Ela é a maior parte de prata. Tem três jogadores de ouro. E um de bronze. Vamos ver se o nosso adversário nos dá a cima a Bebs. Né? Vamos ver o que é que dá, amigos. Deixa eu ver a equipa dele. Premier rating de 83. Ai, é brutal. Courtois. Felipe Luiz. Matich Company. Defesa e direita não estou a ver quem é. Uma equipa bastante interessante. Principalmente a parte da frente. Rooney. Vocês vão poder-los ver dentro de campo. Paulinho. Já tem lá o Paulinho. Curto. Já tem o Paulinho. Contratação sonante. Nelson Oliveira. Olha para Gutiérrez. Vamos ver o que é que dá, amigos. Vamos ver. Comecei a ser um pouco destes jogadores. O que vocês podem inspirar. Vê-los no próximo FIFA 16. Vem ali cá. Bola para Nelson. Vá para trás. Para o Marçal. Vem. Bola para Nelson. Já rodou para Nelson. Cortar company. Imperial. Bola para Sturridge. Sturridge, Brunei. E Paulinho na frente. Oh my God. Isso era só deixar-se. Em jogada. Boa. Vem Gutiérrez. Gutiérrez que não jogou-se em nada de outro mundo no outro jogo. Vamos ver se neste já joga. Em termos avançados. No próximo vídeo provavelmente já irei trazer. Se o Silvio fizer mais algum vídeo deste género. Irei trazer o Osvaldo e o Mitroglou. Se eles realmente aparecerem no FIFA. Para... Ah, sério. Vais deixar-me matar? Ai, ai. Haha. É de cobrir cadeiras, não é de senso. Eu te dou a dar espaço e depois diz que choras. Em esse horário, que bem? O que é que este Nino Bilal é feito? Isto já foi para... Para ir sério? Minha. Ah, se tivesse um bocadinho mais de corpo, tirava-se a bola ao gajo. Claro que é muito fraco fisicamente, não é? Mas... O Messi também é muito fraco fisicamente. E no entanto é o jogador que é. Às vezes gostamos de recorrer a essas situações. Bem Gutiérrez. Vai abrir na esquerda bem. Era o Marçal. O Marçal tem tudo para se entrar com o UFC. Já perdeu. Coleman. Coleman é aquele defesa direita que eu só estava a dizer que não sabia qual era. Marçal. Bola para ali cá. Já perdeu. Vem jogado. Vem jogado. Vem Jag. Ou Jag. Vou lhe chamar. Jag. Jag é em braço. Não pode ser a Jag. Tem que ser Jag. Ou então. Juga. Sei lá mesmo. Eu não posso lhe chamar. Vem jogado. Vem jogado. Vem jogado. Vamos embora, Marçal. Olha para ali cá. Cá. Vem para o tapete canto. O Silvio vai entrando devagarinho. Eles têm muita força. Muita qualidade. A desarmar boldes. E não posso entrar de qualquer maneira. Olha para ali cá. Já passou por um. Ou ias. Acho que eu puxava o segundo. Se ele tivesse mais técnica para segurar a cabalda com o pé esquerdo. Grande reforço para o Porto. Para o Guimarães. Sem dúvida. Parece-me um excelente reforço para o Guimarães. Vamos ver. Se se está a gravar. Quando se está a gravar. O Guimarães ainda não jogou para a UEFA. Ainda não sabe se o Guimarães passou ou não. Tal como o Bolonense. Mas eu gostava muito que eles tivessem passado à próxima fase. É sempre bom. Eu gosto de ter muitas equipas portuguesas. Nas competições europeias. Alguém vai pegar o Breno. Mas o Guimarães vai pegar o lado. Ou não vai pegar o Breno. Vem entrar geral. Bola para Bilal. E vai ele. O Chique. Bilal. Bola para o Meia. Para Gutiérrez. Vai fazer Gutiérrez. Vai abrir bem para ali. Cá. O corte. Vai fazer direito. Bola para Starrich. Starrich para Ozil. E aí, que corte, meu Deus. Muito bem jogar aquele defesa central do Oroca. Mas que corte. Ali cá. E aí, Scuteras. Bem jogado. Bem jogado. Ui, são muitos. São muitos. Quem é que ele quer é que eu tenho ali no meu campo? É o Tarabata? Ah, é o André André. Estava a esquecer do André André. Isso. Bem, miúdo. Bem, André André. Bem jogado. Bola para Geraldes. Bola para... Puxei até o Paulo Oliveira. Nelson Oliveira. Nelson Oliveira. Sérgio Oliveira. São tantos, amigos. Temos o Paulo Oliveira, que é o defesa central do Sporting. Temos o Nelson Oliveira, que é o avançado do Benfica. E temos o Sérgio Oliveira, que é o médio do Porto. Que giro. Que engraçado. Que engraçado. Escreva lá. Engraçade. Engraçade. Este é engraçado. Não é engraçado. É engraçade. Ah, George Jesus, amigos. Quem é que não viu ainda aqueles membros do Jesus? Engraçade. Engraçade. Ah, quem não viu, amigos? Não me digas que não viste ainda. Se não viste... Viste entendido. Bora lá. Carregarem aí do hashtag. Se quiseres, aquele likezão. Num vídeo. Conto sempre com aquele apoio. Quem viu o vídeo até agora e gosta de ver o Silvio a jogar. Acha que o Silvio joga alguma coisa de jeito? Nem sempre, né? Mas, de vez em quando, não são os guichos. O Silvio joga. Bem. Eu gostaria daquela defesa. Digo já, amigos. Tarabate. Se não sejam muito neste jogo. Tarabate. Bilal já passou por um. Ele vem à queima. Claro. Qualidade das defesas dele. Oi. Calma. Estás muito nervoso. Bilal. Cruzamento. Oh, my God. Guterres. Como é que falhas isto, Guterres? Pergunta meu. Está maluco, Guterres? Não está? Acha que a bolida toda aberta. Grande trabalho de Bilal, amigos. Será? O Benfica tem reforço para a extrema direita na ausência de Sálvio. Depende do treinador. Oi, Vitória. E vai ele outra vez. Bilal. Vem jogar agora para o meu adversário. Bola para o Paulinho. Ah, o Paulinho é o meio de centro, né? É que ele está jogando. Acho que é. Acho que é o meio de centro. Ele estava a aparecer ali. Esse é o meio de centro do Tottenham. Vem, André, André. Bola para o Tegas. O Tegas da outra vez para André, André. Vai abrir na esquerda. Vai para ali cá. Clicar já abriu o espaço. Chutou. Oh, meu Deus. Como é que vão não chegar ninguém? Ah, sério? Nem sabe. Nem sabe. É uma pressão. Está forte, amigos, não é? É que pouco eu tenho em relação a dele. O que é que acha? Bom jogo. Olha o que me parece. Mais posse de bola. Muito mais posse de bola. 103,437%. Tem dois remates e não há baliza. Mas, amigos, ele vai lá uma vez e marca o golo, né? Se ele sabe disso, mais que ninguém. Vamos tentar concentrar. Tentar concentrar. Ah, fecha a bola. E aí, se vai jogar. Quem é que é quarto do... Sérgio Oliver? Bem, olha para Gutiérrez. Vai fazer Gutiérrez. Olha para Bilal. Perdeu. Pois vai, André Galdas. Oh, meu Deus. Quase recuperava. Ai, miúdo. André, André. Isso. Bem jogado, Tarapte. Olha para ali cá. Ui. Oh, eu quase recuperava ali a bolinha. Oi, bem jogado. Galdas. Gutiérrez. Bola para ali cá. Ah, ali cá. Estás a saltar? É a saltar pezinhas? Ai, que é o Sérgio Oliveira patroplado. Que velocidade dos outros. Percebes é a d'orta. Isso. Olha já. Anda aí, Zé. Não partas os risos. Oh, homem. Então o homem vai buscar risa onde? Desta hora. Malucro ou quê? Eles até se trovam. Bem, André Galdas. Para Bilal. Já o apoio. Tinha o apoio de Tarapte. Oi. André, André. Vamos rápido. O Terres. O Terres. O Terres. Bom passo para Tarapte. Oh, meu Deus. Que rosca. Tinha tudo para fazer o gol. Tarapte. Oh, Tarabate. Eu gosto de chamar Tarabate. Eu sempre lhe chamo Tarabate. Se eu não identifico por Tarapte. Mas se nós adermos para o nome dele é Tar... O próximo que pode ser é Tarabate. Nunca pode ser Tarabate. Que ele não tem um A entre o B e o T. Acho que é Tarapte. Ele sempre lhe chamo Tarabate. É aqueles nomes que vocês lêem e siga. E fica. Cenas panucas. Amigos, entretanto, ele está a sugerir os jogadores como não houver esse tomara. Olha, olha. O Terres. Tarapte. Fecha. Calma. Está aqui o André André. Oi. Ai, a puma dos dois não. Ai, mais um. Ah, sério. Bilal. Golou. Oh, meu Deus. Zez, por favor, meu. Que golo, não? Ia, que golo. Que jogada do André André com o Bilal a entrar para ali adentro. Oh, meu Deus. Que golo de pé esquerdo deste minuto. Não sei se vai ter que arranjar uma maneira de fazer uma terminada com o Bilal, não é? Não sei como é que vou fazer isso. Vocês já a viram? Deve estar épica. Se não a viram, é porque o senhor teve que meter outra situação que não arranjou mesmo. Remate do pé esquerdo do Bilal. A bola oposta. E a entrada. Mas, há que dizer, amigos. Grande trabalho de André André. Bom jogador. Não sei se o André André este ano é titular no Futebol Clube do Porto. Do que eu tenho visto. Um excelente jogador. Sem dizer, é muito trabalhador. Muito a imagem de João Moutinho. Né, amigos? O que é que acham? Muito a imagem de João Moutinho. Porto que além de ter contratado ao João, o contratou também Alice Soco. O senhor vai fazer um... Oh, então já fez. Até se calhar já saiu. Um vídeo de transferências. Vocês querem um vídeo de transferências? O que vocês estão a fazer? Acho que sim. Ui, vai meter três. Curto. Ainda tinha lá pouca carne. Mas pôr mais, né? O Musa. Velocidade. Aí vai ele. Ah, sério, Silvio? Vais deixar ultrapassar agora? Ah, não, não. Por favor. Ai, ai. Ai, Zez. O Musa é entrando e fazendo golo. Ele defendeu. O Iago defendeu. Agora. Acabou ali entrando à mesma. E aí, cujas defesas atrapalharam a Somo X. Corta-se, corta-se. Acredita. Isso. Cuidado com o remate. Vem, miúdo. Andra Geraldas. Ali cá. Isso. Anda, Guterres. Bem, está na... Oh, meu Deus. Ah, sério? Que eles andam a brigar comigo? Bem, jogado. Olha, olha o horário. Está a arranjar faltas para ele. Já vi tudo. Está tudo feito. Ah, pá. O livro deste é muito perigoso. Mas, Runei. O livro deste é muito perigoso. Ah, e se ela passa. Não desiste, Sérgio. Passam a ameaçar. Dá-me contigo. Vem, Sérgio. Oh, meu Deus. Não me deixe tirar a bola, meu. Vem, André, André. Ei, que máquina. Oi. Calma, teu. Não comece a meter eles no chão. Não. Dá bala para o Bilal. Ah, bem, está. Ah, bem, está. Ah, está aqui o López. X, que central. Ele é muito alto, meu. Não tem muita... Vê-se que não tem muita coisa da técnica, mas... Também para o alvará dele, não é? O central. Não está mal. Bem. Que passe. Atenção ao Bilal. Olha, que corte da Filipe Luiz. Meu Deus. Que trabalho. André, André. Bola para André Geraltos. Bola para trás. E aí, eu mei gosto de se ele consegue encostar a bola. Olha, olha. E agora quem é que segura? E agora quem é que segura? Ah, Sils, não vais freir agora. Vais? Não vais. Ih, que corte de André Geraltos. Miúdo. Dos balanenses. Fecha, 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 Sils. Fecha, Sils. Não deixas, não deixas, não deixas, não deixas. Sils, não pode arrematar. Anda. Espera. Isso. Foi corte na bola, Sérate. Bem. Sérate. Olha para Guterres. Já passou Guterres. Muito bem. Que nozada. No company. Guterres dá para o meio. Vai, Sérate. Que bicho. Que bicho do cara, Sérate. Cavaliza toda aberta, Sérate. Estava a ser pressionado. Ele estava a ser pressionado também. Há que se dizer. Ai, que corte do André Geraltos, meu. Ai, meu Deus. Vem, Guterres. Vem, miúdo. Olha para ali cá. Fazer ali cá. Vai ganhar um fora. Inteligente. Um zero, amigo. Será que o Sérate vai conseguir outra vitória com estas equipas. Equipas media faking da divisão A. Da divisão da primeira liga portuguesa. Olha, olha, não festejas, Sils. Seis maluco. Ai, que defesa do Diag. Oh, meu Deus. Não. Bem, miúdo. Sérgio Oliveira ali. A ajudar aí bastante. André, André. Guterres. Bola para ali cá. Vai fazer ali cá bem abrir. Oh, my God. Outra vez não lhe cá. Ah, sério, Coleman. Tu és... Olha, olha. Dá-se a bola. André, André. Defesa do Porto. Guterres. Oh, meu Deus. E defende outra vez. Mas vai defender tudo este caso. Vai, vai. Agora podes defender tudo também. Agora também já está o jogo ganho. Seleza, não se freio. O que é que tu queres marcar? Olha, olha. O Musa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cortei. Oh, my God. É até a última, Zez. É até a última. Isso. Sérgio Oliveira. Vai fazer Sérgio Oliveira. Vai lançar Bilal. Já agarrou Bilal. O que vai fazer? Ah, isso. São Dantos contra mim? Ah, Sorábio. Era só deixar agora a galera minha. Não acabou. Marcou o quê? Para de jogo. Fecha, 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 fecha. Fecha, Silvio. Fecha, fecha, fecha. Esquece isso. Ah, ele... Sai daqui. Mas ele pensa que vai aonde. Ui. Ah, estás a brincar, Silvio. Não estás? Ah, foi. Era bem justo, Zez. Também. Agora eu não merecia. Foi, não? Vitória épica, amigos. Obrigado. Equipa da Liga Portuguesa com jogadores nada do outro mundo. Um overall super baixo em termos de equipa e dos próprios jogadores. Não tem assim nenhum jogador assim que não desse assim uma grande ajuda. Foi basicamente jogar na equipa, defender na equipa e mais uma vitória na primeira divisão contra várias estrelas do futebol da Liga Inglesa e uma equipazinha criada assim em cima do joelho, by Seals, com a vossa ajuda. Vitóriasinha. André André, o nosso MVP. O nosso melhor em campo e foi sem dúvida. Ele que ainda fez uma assistência. Ah, já. Foi ele que fez a assistência para o Vilão, exatamente. Está feito, amigos. Mais um episódiozinho de FIFA Ultimate Team. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixa aquele likezão, amigos. É muito importante deixar aquele likezão. Vamos tentar chegar aos quindos likes. Eu sei que esta série de FIFA é odiada por muitos, mas também é adorada por outros tantos ou mais. Por isso, amigos, vamos embora. Deixar aquele apoiozinho para o Seals trazer mais até o novo FIFA 16. Porque quando o FIFA 16 sair, amigos, vamos ter várias séries de FIFA no canal. Isto é, modo carreira com o Sporting em princípio, tudo em Liga. Vamos ter, se calhar, o UT Ultimate Team. Vamos trazer também Pro Clubs, provavelmente. Vamos trazer Seasons, se calhar, amigos. Vamos ter muita coisa. E se tu és fã do Seals e se gostas realmente de FIFA, tens que deixar aquele apoiozado sempre em todos os vídeos, aquele likezão. E aquele comentário, falar com o Seals um pouco sobre o jogo. O Seals agradece imenso. E lê todos os comentários que vocês nunca escrevem em vão. Pelo menos neste canal, vocês nunca escrevem em vão. Ok, amigos? Por isso. Já sabem, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau.